GG, a Kabum ainda ganhou, rapaz, e que loucura do caralho, por isso que é bom fazer o Win-Win, mano, vocês entendem, vocês entendem, família, que se eu não tivesse feito o Win-Win nesse jogo, provavelmente eu teria desmaiado durante a ocorrência do jogo? Por dois lados, né? É, eu teria desmaiado de qualquer um, se eu tivesse apostado só na Kabum ou só na Red, eu teria desmaiado ao vivo, então eu teria tomado banda Twitch. Tá ligado? Por isso que tem que fazer o Win-Win, no Academy é o Win-Win e foda-se, não tem o que fazer. Caralho. Quem defende é goleiro baiano, porra. O foda é que, mano, esse Academy aí, se for botar na... Se for pra botar numa comparação de futebol, é como se você fosse o goleiro e os caras estivessem atirando umas bolas de boliche em você. Umas bolas de canhão e você tentando pegar. Umas bolas de canhão e você tentando pegar lá no gol, ó. Não dá, não dá. Tem que defender, tem que defender. É imoral, rapaz, esse Academy tem que defender. E deu over de kill, né? Esse jogo eu ganhei 550 no Win-Win e 200 no over de kill. Não é o que eu tô acostumado a ganhar aí nos games, mas não vou reclamar não, tá bem, tá bem, só grinha. Tá bom, porra. Que isso. Tá ganhando, porra. Mais 700, então? Tá em casa, tá em casa. Mais 700, mais 700. Pra um jogo no Academy, é coisa linda. MVP inverso, caralho, MVP inverso faz... Mano, será? Acho que foi o Trandor mesmo, né? Rolou o Jungle Diff no comecinho, tá? Rolou o Jungle Diff no comecinho do jogo. Ô, a Gwen, hein, velho? O Gwen também... Mas a Gwen foi campada, eu acho que o Trandor foi mais imoral. Será, velho? Eu acho que o Trandor foi mais imoral, mano. O comecinho foi Jungle Diff e nas fights ele jogou mal. Ô, pode ser, então. Próximo jogo é bom pra Win-Win? O próximo jogo, mano. É o famoso Luz e Luz, o próximo jogo. Luz e Luz? Não, o próximo jogo eu acho que é um jogo interessantíssimo pra Win-Win, falando a True. São dois times muito cansados, inclusive eu já dei a visão, tá? Próximo jogo, Rapaze Miners e NTZ. Eu tô em over de Drake. Esse jogo aqui também iria bater over de Drake, né? Over de quatro Drakes. Eu acho que não chegou a alma, né, de Vento? Deu quatro Drakes só. Esse jogo durou 40 minutos e teve quatro Drakes? É porque era alma de Vento, pô. Deu cinco, deu cinco, deu cinco. Pegaram a alma? Eu não vi se pegaram a alma de Vento. Ó, o Guerreiro falou ali, ó. Nesse próximo jogo, se apostar nos dois acima de 2x, é capaz de perder dinheiro ainda. É, isso aí é uma coisa que a matemática nem permite, mas o jogo é tão ruim que é capaz de acontecer. A matemática nem permite essa lógica. Mas, porra, Miners e NTZ. MVP da partida, rapaziada. Eu vou de One, eu vou de One. Ele segurou o jogo quando precisou, velho. E Lash Pick também, pô. Lash Pick, mandou a braba. Soube trabalhar com a vantagem, porque o que que a gente fala, rapaz? Tem muito cara que recebe muito gank no começo, pega vantagem e não faz nada. Esse cara fez, mano. Ele ficou forte e representou na teamfight. O Titeito deu uma voltada boa pro jogo ali também, com esses Silas e tal. O Scary, mano, o Scary é muito bom de Shinzau, velho. Vale deixar uma missão honrosa. Eu achei que o Shinzau arregaçou esse jogo também. O Shinzau, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, ele é muito bom. O Scary, ele mora no Shinzau, já deixou isso anotado. Menção honrosa, menção honrosa. Mano, esse jogo tava acabado no Nexus. Ó, tava acabado aí, só que eles foram divar, mano, nas torres do Nexus, mano. Que moral, velho. E a Red, que deixa eu ver aqui, parece que tem chance. É, existe uma mínima chance da Red ficar fora do playoff. Mas é bem difícil ainda, mas existe. Imagina os caras ficarem fora do playoff depois de um jogo desse, que tava ganho, eles foram fazer brincadeira e perdeu. Mas se eles ficam fora do playoff, é pra Kabum. Tristeza em dobro, então, né? É. Tristeza em dobro. Tristeza em dobro, mano. Mas fazer o quê? A gente não tem nada a ver com isso, né, Rapizzi? 57% aí. Não, segue o jogo. Pode fechar, pode fechar a produção. 57%, MVP da partida é o Ione. Olha lá, olha o Denis no chat. Olha o Denis no chat. A partir de hoje, CBLO Academy apenas win-win. A confiança morreu. É exatamente isso, Denis, que a gente tá fazendo agora. Denis, ontem tinha dois jogos, Denis, que eu falei assim, eu tava bem demais, peguei um odd 3.5x, podia fazer win-win. Eu falei, mano, os caras têm 90% de chance de ganhar, não vou fazer esse win-win, eu vou confiar. E daí chega uma zaia e toma um Tornado do Yasuo, Max Renge, com Flash oot up, toma e cai e morre. Nossa, esse jogo aí, e depois o Hakan entregou, né? É, não, isso nem foi só isso, eles fizeram uma... Só isso ainda ganharia o jogo, se fosse só isso, mas eles ainda entregaram mais umas 3, 4 vezes, aí perderam. Aí no Academy agora é só win-win, tem como.